A dica de hoje é para quando estiver com aquele probleminha ali de uma tosse seca, uma tosse agarrada, que depois de um resfriado, de algum problema respiratório, fica aquela tosse persistente, ou mesmo para quando você estiver com sinusite, as vias congestionadas, um peso na cabeça, uma dor de cabeça frontal aqui nessa região, pode ser sinusite. Então vale tanto para você tratar de um problema já instalado, como também para você prevenir. Você vai fazer uma inalação com a casca da cebola. Sim, aquela cebola de cabeça, aquela casca sequinha que fica por fora da cebola, tanto faz a cebola comum, aquela casca marronzada, ou mesmo a cebola roxa. Você vai tirar ela sozinha, ela já solta sozinha. E você vai fazer o seguinte, pega duas cascas dessas, coloca numa panela com água fervente e liga o fogo. Quando a água estiver borbulhando, você apaga o fogo e aí você vai fazer um cone ali com cartulina, ou mesmo uma toalhinha ali na cabeça para poder focar ali a vaporização e vai inalar esse vaporzinho ali das cascas da cebola. Quando o vapor baixar, liga o fogo novamente. Quando borbulhar a água, apaga o fogo novamente e respire novamente por 15 minutos. É suficiente para poder soltar muita secreção, aliviar as tosses, aliviar a sinusite. E o resultado é muito bacana. O detalhe é, depois que fizer a inalação, por pelo menos duas horas depois, não tomar friagem, né? Nem vento frio e nem mexer com água fria. Você vai gostar desse resultado.